Olá, atletas e fãs do Bodybuilding Brasileiro, eu sou o Leandro Oeste com a Manção Contest Internacional trazendo para vocês as últimas notícias do Bodybuilding no Brasil e no mundo. E neste final de semana, no Rio de Janeiro, na Expo Super Show, nós tivemos o maior campeonato de Bodybuilding profissional do Brasil de todos os tempos e foi a Manção Contest Brasil com cinco categorias profissionais e também suas respectivas categorias amadoras. Todos os atletas que ganharam o seu Procard na categoria amador tiveram a oportunidade de estrear logo na sequência, no mesmo dia, fazendo frente aos melhores atletas do Brasil. Quem deu show na categoria biquíni foi Miriam Barbosa, que está aqui fazendo uma fotografia ao lado do coach dela, que todo mundo achou que era meu sósia. O pessoal estava chamando o Diogo aqui de Leandro Oeste Cover, viu, Diogo? Não sei se alguém te falou isso, mas pra mim, algumas vezes, foi mencionado na feira. A Miriam fez a estreia dela na categoria direto, no mesmo dia, e já está pontuando para o Mr. Olimpia 2022. Ela ficou com a quarta colocação. Numa categoria vencida pela doutora Cris Silveira, que travou uma batalha muito bonita ao lado da Jéssica Brum. As duas meninas estavam magníficas e a Cris venceu e está classificada para o seu primeiro Olimpia da carreira. Lala Brusque deu show. Bateu na trave algumas vezes esse ano, mas agora o Procard veio na categoria Wellness e ela pôde, sim, botar o seu shape à prova ao lado das melhores Wellness do mundo. Lala ficou com a quinta colocação na sua estreia na categoria Wellness, já marcou um pontinho no ranqueamento para o Mr. Olimpia do ano que vem. Categoria que foi vencida pela linda, maravilhosa Francielle Matos, seguida por Angela Borges. Estas duas meninas também foram campeãs campeã e vice do Mr. Olimpia 2021 e travaram uma disputa épica, arrancando gritos e suspiros de toda a plateia ali na Expo Super Show. E Temberg, o brabo, esse mano aqui ficou com a primeira colocação no overall da categoria Men's Physique. Foi o último guerreiro, ganhou seu Procard e teve a honra de fazer a sua estreia ao lado dos melhores Men's Physiques do Brasil, ficando com a 12ª colocação. E se você assistiu a live, ou se você deseja reassistir, porque aqui no canal da Massal Contest nós temos as lives gravadas aqui, toda a transmissão em Full HD, você deve ter reparado que a hora que a gente viu Temberg, que eu estava ao lado do Coach Rubens, nós dois olhamos um ponto e falaram, bicho, o cara tem uma envergadura impressionante. Ele não tem a cintura mais fina do mundo, mas ele compensa pelo tamanho da cintura escapular dele e realmente impressionou muito no palco, chamou bastante atenção e venceu. E essa categoria foi vencida por Vinícius Matheus, seguido por Diogo Montenegro, o melhor Men's Physique do Brasil em Mr. Olympia de todos os tempos, há cerca de um mês atrás, o Diogo conseguiu um incrível feito de ficar com a terceira colocação na Copa do Mundo do bodybuilding, seguido por Kaique Pro Carlos de Oliveira com a terceira colocação. Segundo os critérios de arbitragem, o Diogo de frente estava um pouco melhor do que o Vinícius, entretanto de costas o Vini atropelou geral, abriu uma distância muito grande na preferência dos árbitros e acabou ganhando a competição e também a vaga para o Mr. Olympia. Lembrando que esses três atletas já estão classificados para o Olympia, Diogo que ganhou a terceira colocação e consequentemente uma vaga para o show do ano seguinte, Kaique que logo na sequência do Olympia foi para o México e competiu e venceu o Monterrey Pro e agora Vinícius Matheus que vai em busca do seu primeiro Olympia. Felipe Moraes foi um dos caras que mais impressionou o público na Expo Super Show Muscle Contest Brasil, ele que disputou a categoria 212 libras e foi para a final junto com Fabrício Moreira que estava espetacular, mas o Felipe Moraes estava no dia dele e trouxe um condicionamento que não se vê todos os dias e merecidamente foi o campeão da categoria 212 libras logo na sua estreia da Liga Profissional e já garantiu a vaguinha para o Olympia. Elivelton de Moraes venceu o overall da categoria Classic Physique e já fez a sua estreia logo na sequência ao lado dos maiores nomes da Classic Brasileira. Esse menino tem muito futuro, ele tem um shape muito completo, um shape harmônico, estético e veio numa condição excelente. Passando para a Pro League agora, ele tem uma janela maior de quilos que ele pode atingir e dá uma enchida nessa carcaça. Guardem esse nome, Elivelton de Moraes com certeza vai dar trabalho na Classic nos próximos anos. Isso aqui arrancou gritos de toda a galera que estava ali na Manção Contest Brasil. Gabriel Zancanelli versus Ramon Dinossauro do Acre, uma batalha épica de Classic Physique dos dois melhores atletas do Brasil. Ramon Dinossauro do Acre foi o grande campeão, ele é o atual quinto colocado do Mr. Olympia e estava com shape impressionante e bem melhor do que no Olympia, que ele pegou a quinta colocação agora, mês passado. Gabriel Zancanelli, por sua vez, trouxe a melhor condição da vida dele, na minha opinião, veio sequíssimo, bem melhor do que a participação dele no Olympia também agora nesse ano. E além do público presente gritando, quase 50 mil pessoas assistiram essa live ao mesmo tempo, no momento da Classic Physique Pro. Ramon Dinossauro do Acre, mais uma vez, vai pro Olympia representar o nosso país. E vou mandar um salve especial pra essa fera aqui, Júnior Javoris, que ficou com a terceira colocação na Classic Physique e apresentou um shape muito estético, com uma estrutura muito grande, bonita e extremamente bem condicionado e Júnior Javoris que tem 7 quilos ainda de janela pra acrescentar no shape dele, é isso mesmo que vocês ouviram. Então, meus amigos, mais um atleta Classic Physique a se ter atenção já no próximo ano. Júnior Javoris que já começou a sua preparação, ficou muito animado com o terceiro lugar e pode se surpreender logo em breve todos os fãs da Classic Physique no mundo. E é isso, meus amigos marombeiros refinados. Muitíssimo obrigado por ter assistido a este vídeo. Assista quantas vezes você quiser nossa transmissão que tá aqui no canal do YouTube em Full HD. E lembrando que essa semana estes campeões estarão aqui nas lives da Muscle Contest. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo.